Oi gente, a minha dica de hoje é uma resposta da nossa amiga e seguidora Neilde Nascimento. Ela pediu para eu fazer um vídeo sobre o meu cabelo e eu resolvi fazer o vídeo do shampoo que eu uso. Gente, agora assim, os cortes, foi eu mesma que fiz, tá? Eu olhei também aí no YouTube, cortei minha franja, picotei o cabelo, mas o shampoo eu faço, é um shampoo que é maravilhoso, ele hidrata, ele é ótimo. Eu vou dar a dica aí para vocês, olha só a maravilha do shampoo, gente, olha isso, é desse estado que o shampoo fica, eu vou ensinar passo a passo, é muito fácil. Vamos lá aprender? Ah, mas deixa aí o seu joinha, não se esqueça de se inscrever, compartilhe, faça seus comentários e não esqueça de deixar o seu sininho ativado, porque todas as vezes que tivermos vídeos novos, o YouTube vai avisar vocês e vídeos super legais. Então vem aprender! Então vamos lá para a dica do nosso shampoo Dove caseiro, um shampoo hidratante. Nós vamos estar utilizando um Dove, pode ser de coco ou tradicional, os dois são muito bons, mas eu vou estar utilizando hoje o de coco. Vou estar utilizando também óleo de coco, ele está branquinho assim, durinho, porque está frio, porque quando não está frio ele está igual um óleozinho mesmo. E vamos estar utilizando o Iamasterol, tá? Aqui eu vou estar utilizando o de Argan, mas tem aquele outro que é mais amarelinho, tem um outro que também é branquinho, pode estar utilizando qualquer um deles, tá? Então vamos lá fazer a nossa receitinha. Aqui eu ralei o meu sabão, agora eu vou colocar uma colher de óleo de coco. Meu óleo de coco já estava bem duro, porque alguém botou na geladeira, olha, aí eu tive até que ir fazendo assim para ele ir saindo, mas eu acho que já adquirimos aqui uma colher. Ó, uma colher de óleo de coco, duas colheres de Iamasterol, 1, 2 e 400 ml de água que nós já colocamos para ferver e vamos estar colocando aqui para fazer essa mistura aqui desses produtinhos, olha. E agora é só mexer e dissolver todos os produtinhos aqui e misturar. E aí o nosso shampoo já vai ficar pronto, é só isso, gente. Ele vai hidratar seu cabelo, vai deixar o seu cabelo muito bonito. Olhem, nosso shampoo já dissolveu todo, olha a consistência maravilhosa que ele fica. Agora só vamos colocar numa vasilha que a gente vai utilizar no banheiro para lavar a cabeça e pronto, gente, já está pronto o nosso shampoo, nosso shampoo de sabonete Dove com Iamasterol e óleo de coco. É perfeito para tratar o seu cabelo ressecado, é muito bom, gente. Então é a minha dica de hoje, espero que tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.